Eu não sou a vida, bebê, eu não sei de te amar, é começar Eu não sei o que eu fiz, eu estou aqui pra te amar, me lhe dá pra ouvir a minha Eu não sei o que eu consegui fazer, eu tô aqui pra te amar, me lhe dá pra te amar Eu não sei o que eu fiz, eu estou aqui pra te amar, eu vou te amar Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.